Música 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 Mas vamos embora meu bem Voltar ao nosso gogó Ouvir o som do hilo E pedir danção da vovó Vamos embora meu filho Voltar ao nosso gogó Ouvir o som do hilo E pedir danção da vovó É que a banda nos chama E o sonho quer caravar Perder de filhos de fé É bater cabeça e empolgar Mutura, vovó, mutura O filho quer caravar 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 Mutura, vovó, mutura Obrigado.